Escolha a Lucky Block certa dos Youtubers no Minecraft. Temos aqui a Lucky Block do Geleia, a Lucky Block do Gui Gamer, o Guizão, a Lucky Block do Levy e a Lucky Block da Multigirl. Multigirl é R, exatamente. E olha, a gente vai clicar aqui nessa roleta, nesse seletor, e ele vai mostrar pra gente de quem vai ser a Lucky Block. Temos aqui a cabeça do Gui, cara. Olha só, cabeça do Guizão. Então vamos abrir o Lucky Block dele. Pera, veio uma poção. Cadê, cadê, cadê? Eu quero minha poção. Ah, não! Cadê? Roubaram minha poção. Cara, minha poção foi roubada. Quem foi que pegou? Ah, não acredito, cara. Alguns desses Youtubers pegou a poção. Vamos ver essa daqui. Geleia, Gui, Levy ou Multigirl? Deixa eu ver. Ah, não. Gui de novo? Não é possível. Que? Viu um bloco de lápis lazuli? Tá, beleza. Antes da gente continuar isso aqui, já deixa o like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho. E bora pra esse vídeo. Vamos ter mil likes e cem comentários? Quero ver se a gente consegue, hein? Nessa daqui, ó. Tomara que não seja o Gui de novo. Tá, essa daqui veio o Levi, cara. Vamos ver? Temos... Ah, não! Veio uma galinha, cara. Como assim? Vem cá, pega a galinha. Pega a galinha. Pega a galinha. Pega. Vamos derrotar essa galinha? Ah, ela dropou pena e frango cru, cara. Parece que a Lucky Block do Levi foi bem troll. Vamos aqui, ó. Tem mais aqui embaixo. Vamos pegar aqui. Temos mais os quatro. Vamos ver? Cabeça de quem? Ah, não. Sério? De novo dele? Do Gui Gamer, cara. Não é possível. Vamos deixar aqui, ó. No dois, no três. Vamos colecionando. Temos aqui, aparentemente, a Lucky Block do Gui é mais troll que a do Levi. Porque não vem nada, cara. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Tem do Levi de novo. Vamos quebrar. E veio um monte de coelhinhos. Beleza. Olha isso aqui, do olho vermelho. Tá, perfeito. Vamos ver mais uma. Temos agora... Ah, não. Não é possível. Vamos tirar outra. Vamos tirar outra. Tá, da Multi. Vamos tirar da Multi. Vamos jogar do Levi aqui dentro de volta. Cara, não é possível. Temos aqui... Ah, da Multi. Foi a primeira que deu pra gente uma botinha, cara. E olha isso. Uma botinha muito veloz. Que faz a gente ter velocidade. Boa, Multi Girl. Me ajudou. Agora nós temos aqui do Geleia Plays. Vai, Geleia. Que? Que isso? O que aconteceu? Ficou o Geleia e o Gui. A gente tá preso em uma dimensão estranha, cara. Vamos quebrar do Gui, então. Tá, veio uma picareta. Isso daqui é um sinal. Será que isso daqui é um sinal, cara? Não é possível, cara. Que doideira. Vamos quebrar isso aqui. Ah, que coisa estranha. Olha, veio uma cápsula toda escura aqui do Geleia. Beleza. Qual é a próxima? Temos do Guizão de novo. Vamos abrir. Não, 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 não. Um monstro muito rápido. Corre, 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 corre. Vamos passar pra cá. Vou ter essa aranha. Vamos ver a próxima. Temos aqui a do Levi. Temos o Bizzidion. Beleza, boa. Essa daqui a gente vai ter o quê? Deixa eu ver. Do Geleião. Vamos ver do Geleião. Temos uma poção. Mas é uma poção de náusea, cara. Eu que não vou jogar isso aqui em mim. Ele quis me trollar, mas não conseguiu. Não conseguiu. Bora ver mais uma. Deixa eu ver. A gente tem aqui outra do Gui. Temos um gás, cara. Esse gás aqui, ele é uma das coisas mais fortes de todas, galera. E olha só. Eu descobri que veio uma balinha. O que acontece? Se eu comer? Me dá velocidade, cara. Então agora, ó. Sou muito rápido. Muito veloz. Beleza. Vamos pegar nossa velocidade. Vamos abrir mais essa aqui. A gente tem a cabeça do Geleia. Vamos tirar duas, ó. Uma, duas. Geleia e Multi. Vamos abrir do Geleia. Viu mais coisas. Não. Não, não, não. Pera, pera, pera. Pega aqui. Tá. Derrota. Olha o tamanho disso, cara. Olha o tamanho desse slime. É o marido slime que eu já vi na vida. Tá. Não, não é possível. Que troll. Ah, cara. Por que você fez isso? O Geleia me trollou de uma forma insana. Ele colocou ali os magmas na Lucky Block dele, cara. Vamos jogar esse gás aqui, ó. Não. Me matou também. Que isso? Agora realmente deu ruim, cara. Agora deu ruim. Vamos abrir aqui. Veio do Geleia. Não, foi do Gui? Não. Nessa não. Não foi aqui não. Ai, foi aqui pra trás. Foi aqui pra trás, eu acho, ó. Vamos ver. Cara. Ah, não. Impossível. Vamos abrir da Multi. TNT! Corre! Que isso? Ué. Ah, explodiu, explodiu. Beleza. Cara, que loucura que tá acontecendo aqui. Vamos tirar essa chuva. Beleza. Vamos abrir essa daqui, ó. Antes. Duas, hein? Duas. Multigirl e Gui. Veio um peixe. Tá? Veio um peixe. Nada bom. E da Multi... Veio o Creeper! Sai fora! Tá. Beleza. Aqui atrás tem mais. Cara, isso é bem divertido, né? Eu tô gostando, ó. Vamos abrir uma só. Deixa eu ver. Ué? Ah! Isso daqui é pra gente escolher. Então vamos abrir todas, ó. Multigirl, TNT, Levi. Veio uma espadona, cara. Olha isso aqui. Veio uma... Sai daqui! Agora eu sou o guerreiro. Toma, 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 toma. Com a espada do Levizão. Não, vai derrotar todo mundo. Vai! Vai, rápido! Ah, não! Eu não fico tão forte desse jeito, cara. Tá, mas tudo bem. Vamos abrir do Gui e do Geleia. Uh! Do Geleia veio um Mini Creepers. Olha que engraçado. Tá, bora dar o pé daqui. Vamos dar o pé daqui. Pera, vamos até subir um pouco isso aqui que tá muito pra frente. Vamos ver nessa, cara. Vamos ver o que vem. Deixa eu ver. Multigirl. Beleza. Não! Não, 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 não. Cara, que horrível. Que horrível. Veio o Nether. O Nether veio para o mundo real. Vamos quebrar tudo esse fogo aqui antes que pegue fogo na vila. Tá, quebra tudo. Derrota esses pigs também. Beleza. Derrota todos, todos. Perfeito. Vamos abrir mais uma daqui, ó. Levizão. Vai. Um coelhinho. Tá, esse coelhinho... Não! Coelhinho do mal. Que susto, cara. Tá, tudo bem, tudo bem. Aqui não é um bom lugar pra gente escolher mais, hein. Só vê o troll ali. Aqui atrás tem do Levi de novo. Vamos abrir. Não! Não é possível. Ele me explodiu com a TNT. Tá, faz sentido. Já que ele gosta de TNT, né, cara? Então, ele me explodiu com TNT e isso não foi nada bom. E essa espada aqui, ela é muito boa, cara. Eu tava percebendo. Joga isso aqui. Será que eles vão ter nals, esses bichinhos? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Tá, vamos ver, cara. Eu não sei se faltam muitas Lucky Blocks, mas eu sei que a gente não tá tão forte assim ainda, galera. Que coisa estranha. Vamos fazer o seguinte, olha. Vamos ver se falta alguma aqui. Tá, aqui já foi tudo, tá bom. Vamos quebrar do Geleia. Veio Spawn Canhões, cara. Como assim? Spawnar. Nossa, que da hora! Dá pra gente spawnar canhões. Olha que legal. Uhul! Isso aqui é realmente épico. Vamos colocar um canhão aqui em cima e jogar ali. Cara, que da hora. Vamos jogar ali. Olha isso, que legal. Dá pra gente quebrar as casas. Nossa! Ah, mas quebra pouco, quebra pouco. Tudo bem. Vamos derrotar esse aqui. Vamos ver. Eu acho que falta só mais uma. Ah não, tem um monte lá pro outro lado. Beleza, beleza. Isso é bom. Eu preciso de comida. De quem? Do Gui. Tá bom, veio. Lava e água, cara. Nada de bom, cara. Nada de bom. Lava e água. O que eu faço com isso? Olha, aqui é bom que tem comida aqui, hein? Vamos comer o franguinho cru. Perfeito. A gente tem mais comida? Temos aqui um peixinho, palhaço. Deixa eu ver o que mais tem. Balas. Vamos comer balas. Uou! Balas são muito rápidas. Olha isso. Nossa, gostei, hein? Gostei de comer as balinhas aqui. Vamos comer carne de zumbi, porque tá ruim a situação. E agora, vamos abrir mais uma. Deixa eu ver. Pão! Do Geleia. O que tem aqui? Spawn. O que é isso, cara? Temed Wolf. Nossa! A gente pode spawnar os lobinhos com a cor do Geleia, cara. Amarelo com o vermelho da laranja. Que legal! Agora a gente tem lobos que vão me ajudar. Vem cá, seu esqueleto! Pronto, a gente derrota bem fácil, né? Vamos ver qual vai ser agora, ó. Temos aqui outra do Guizão. Vamos abrir ela. Vem uma maçã dourada. Pega ela. Vamos comer, que a gente tá com fome. E... Tadam! Uou! O que é isso? É muito coração, cara. Eu vou deixar até assim, sem a mão, galera. Que doideira, cara. É muito coração. Vamos derrotar isso aqui, ó. Vem cá. Toma, toma, toma. Vamos ver qual vai ser agora, hein? Aqui. Ai, cara. É difícil de enxergar, ó. Qual que vai ser? Ativa. Ativa. Aí, pronto. Dugue de novo. Vai. Enderpearl! Enderpearl. E olho do Ender. Galera, parece que o Levizão... O Levizão não. O Guizão tá nos ajudando a zerar o Mine, cara. Porque, olha isso. Ele veio de novo. Tá, vou abrir outro. Vou abrir do Levi. Outra espada, outra espada. Vamos pegar. Deixa eu ver. Ah, 24 de dano. Não quero, não quero. Vou abrir da multi. Porquinhos. Do Geleia e do Gui. Cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, cara? Tá tendo problema aqui, ó. O que é isso? Tá, vai vir alguma coisa. Cuidado, lobo. Sai daí. Uh! Não! Deu ruim. Deu ruim. Água. Põe água. Põe água. Põe água. 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 Não, cara. Dois lobinhos não sobreviveram, galera. Olha que bonitinho ele se balançando. Cara, isso deu ruim. Olha aqui. Bicho feio. Sai fora. Toma, zumbi. Galera, que doideira, hein? Que doideira foi essa aqui nesse Minecraft. Vamos tirar todos os efeitos aqui, ó. Arroba, clear. Beleza. Tirei. Cara, eu gostei muito. E vocês acham que eu escolhi as Lucky Blocks certas? Comenta aqui embaixo qual o seu youtuber preferido. Comenta aqui também qual youtuber eu deveria chamar para um desafio no PVP. Sei lá, ou nas Lucky Blocks. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho. Vamos tentar ter mil likes e cem comentários nesse vídeo. Beleza. É isso. E até o próximo vídeo. Falou.